Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark aqui no canal. Estamos aqui trazendo mais uma localização pra vocês, onde podemos dizer que é uma localização muito boa galera. Como assim metralha? A localização de farm, isso mesmo galera, de farm aí, de castores. Como assim castores? Farm de castores? A gente vai farmar castor? Não galera. É um sistema aqui onde os castores fazem suas casas. E o que você encontra aqui? Bastante pérola, no caso, pasta de cimento. Você vai encontrar mais alguns itens aqui nesta localização. E olha quantos castores temos aqui cara. Temos muitos castores, tá? Olha lá, a casinha deles também, pra tudo quanto é lugar aqui. Vocês vão encontrar nesta localização, ó, 23.9, 44.6, que é a localização das casas de castores. Temos uma aqui, outra ali, entre outras casas que fica aqui embaixo. O que que você encontra, você que é iniciante, Betralha? Eu não sei o que encontra. O que que a gente vai encontrar aí? Ó, tem uma casa lá no fundo. Deixa eu ver, tem mais outras... Poxa, o que aconteceu aqui? Ah, anoiteceu, velho. Anoiteceu. Esperar, deixa eu esperar amanhecer aqui, cara. Ficou tudo escuro! Escureceu de uma certa forma aqui, cara. Eu acho que eu aumentei o tempo do dia, da noite, vamos ver. Olha só o jeito que fica escuro, cara. Deixa eu ver como é que tá a situação lá. Ah, o tempo do dia lá, eu coloquei pra aumentar, ó. Tá vendo lá, a contagem lá em cima, ó. Tá bem rápido, vai amanhecer daqui a pouco. Então, vou esperar amanhecer aqui. E, enquanto isso, galera, os vídeos que eu estou fazendo são vídeos curtos, tá? Pra mostrar pra vocês localizações. É, respalde isso, respalda aquilo. E aqui, galera, também, deixa eu ver aqui se a gente encontra argila, né? Porque, normalmente, sempre onde é que tem castor, tem argila, cara. Vamos dar uma geralzinha aqui, enquanto tá amanhecendo. Vamos lá, aqui não tem nada, cara. Não tem. Por enquanto, não tem. Mas é bom vocês sempre dar uma geralzinha aqui, tá? As localizações, como eu havia dito, ó. 24, 44, tá? Vocês vão estar vindo aqui nessa localização com o seu GPS. Ou no mapa, né? Aí vocês vão tentar achar pelo mapa aí. Lembrando que é uma localização, uma próxima da outra. Tem outra localização de castor que eu mostrei no vídeo anterior, tá? Que está aqui próximo também. E também o local de farm de argila. Vamos lá. Eu vou entrar aqui na casa deles. Eu sei que eu vou ser atacado, mas como eu estou no mod God. É mod God? É. Vamos lá, galera. Eu vou estar entrando ali na casinha e mostrar pra vocês o que vocês encontram dentro da casinha do castor, tá? Deixa eu ver se precisa entrar ou se eu consigo pegar por aqui mesmo. Vamos ver. Não. Tem que entrar mesmo. Vamos entrar lá dentro. Ó, o castor aqui. Oxe. Entendi. O que que tem esse castor aqui, cara? Ah, tá. O castor aqui quer que eu pegue o merda. Não vou pegar não. Olha lá. Tá bem no botão dele, cara. Dá uma olhada aqui. Você é louco, tio. O castor chegou na... Caraca, velho. Ah, entra aqui. Vocês vão entrar aqui. Entrou aqui dentro, galera? Ó, acessar o inventário. Você já tem como acessar o inventário. Acessou o inventário? Olha o que vocês encontram. Contra a pérola. Eu sei que eles vão me atacar aqui, mas não dá nada, galera. Porque eu estou de boa, tá ligado? Olha lá. Ele me ataca de boa. Não dá nada, não. Pode me atacar, cara. Todos eles estão vindo me atacar, tá ligado? É assim que funciona. Você entrou aqui dentro, eles te atacam. Não tem essa, não. Vamos lá, cara. Deixa eu pegar o grifo aqui. Então vale a pena lembrar que esse aqui é uma localização muito boa pra vocês estarem farmando aí. Essas pastas de cimento, sílica, né? No caso, que é as pérolas. E tem muito, muito o que farmar. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, inscreve no canal do Atleta e tamo junto. É nóis. Obrigado.